E hoje eu quero trazer uma palavra, que com certeza é uma palavra de fé, de edificação, que vai trazer um lenitivo para a sua alma, porque quantos aqui estão cansados de esperar promessas? Quantos, gente, sem hipocrisia que eu estou levantando a mão, quantos estão cansados de esperar as promessas? Porque a Bíblia fala, quando a promessa tarda, nosso coração fica doente, provérbios 13 e 12, então eu falo, puxa Deus, eu estou gordo de promessa, quando que vai chegar essas promessas Senhor? Mas eu creio, que está chegando a hora, a bênção de Deus vai explodir na tua cabeça, vai cair, e você está preparado? Você está fazendo a sua parte? Você não está trazendo a promessa? Amém queridos? Filipenses capítulo 4 verso 13, é o texto que com certeza todos conhecem, Filipenses capítulo 4 verso 13, você vai sair daqui hoje decorando esse texto da Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece, amém? Repita comigo, tudo posso naquele que me fortalece, E o tema dessa mensagem é, acabaram as minhas forças, ou acabaram as tuas forças? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, que hoje você vai sair daqui renovado, você vai sair com as tuas forças renovadas, A Bíblia, amados, menciona homens e mulheres que passaram por momentos de grandes aflições, chegaram aos seus limites, chegaram ao momento que pensavam em desistir, abrir mão de tudo, abrir mão das promessas e desistir da vida, porque eram momentos difíceis, a quais essas pessoas passaram, Abraão gente, ele passou por um momento de grandes batalhas interiores, Deus deu a promessa, farei de você um homem próspero, pai de nações, eu mudo o teu nome de Abraão, pai exaltado para Abraão, pai de multidões, e passou os anos, 25 anos e nada de Abraão se torna pai, e a Bíblia fala, que no tempo e na hora de Deus, ele se tornou pai, 25 anos ele esperou a promessa, e quando Deus cumpriu a promessa, foi algo maravilhoso, Deus deu um filho, um homem poderoso chamado Isaac, e outro homem também que esperou a promessa de Deus, mas passou o tempo ele falou, eu achei que Deus tinha um plano na minha vida, passou 40 anos cuidando de cabras, ovelhas no deserto, e ele agora com 80 anos de idade, Moisés, Deus chama Moisés, liberte meu povo da escravidão do Egito, eu te escolhi para libertar o meu povo do jugo de faraó, e ele fala Senhor, eu, quem sou eu? sou incapaz, não sei nem falar direito, sou um gago, eu chamo e capacito os meus escolhidos, vá nesta força, e amados, ele passou por tantas dificuldades, tantas lutas, ele chegou ao ponto amado, de levar o povo para a terra prometida, mas na fronteira, ele manda os 12 espias espirarem a terra prometida, e a Bíblia fala que 10 espias dão relatório de desgraça, de derrota, e a Bíblia fala que toda aquela congregação foi contagiada pela incredulidade, mas Caleb e Josué deram o relatório de fé, só eles dois entraram, então Moisés passou por momentos difíceis, na hora da bênção, ele não entrou na terra prometida, o Senhor o recolheu, outro homem também que passou por momentos difíceis, que parecia que não tinha mais força, agora esgotou as possibilidades, Jó, Jó amados perdeu 10 filhos, ele perdeu todos os bens materiais, e ficou leproso, já pensou? De uma hora para outra, a desgraceira chegou na casa deste homem, perder 10 filhos é uma tragédia gente, nesse tempo aí de pandemia, eu vi fazendo lives, pessoas relatavam, falavam, perdi 11 da família, outros perdi 5, perdi 6, que tragédia, isso é triste, mas aqui amados, este homem chamado Jó, era um homem temente a Deus, um homem correto, um homem de fé, de repente passa por um momento difícil, mas ele diante das perdas, diante da morte dos seus filhos, perdeu todos os bens materiais, foram todos roubados, ele fora saqueado, e ficou leproso para piorar, mas mesmo assim ele dobra o joelho e disse, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, da boca dele não saiu blasfêmia, não saiu nenhuma palavra de revolta contra Deus, outro homem também, que passou por momentos difíceis também, Davi, foi ungido para ser o rei, o rei de Israel, mas de repente, ele começou a sobressair, detonou o gigante, matou o gigante, e despertou inveja no coração de Saul, e Saul perseguia Davi como se fosse um animal, e a Bíblia fala que Davi passou por momentos de amargura, momentos de desânimo, momentos de tristeza, falou Deus, estou cansado de fugir, estou cansado de tanta luta, mas no tempo de Deus, se tornou o maior rei de Israel, se tornou um homem, que até hoje é mencionado na Bíblia, como um homem segundo o coração de Deus, amigo de Deus, mas passou quinze anos de deserto, outro homem também, que passou por um grande deserto, e foi levantado num tempo tão difícil, tempo de crise, em tempo que os profetas estavam perdendo a cabeça, Elias, ele passou também por um momento também, de grande pressão, que ele falou, Deus, tira a minha vida, eu não quero mais viver, e Deus levantou um homem chamado Eliseu, que ele continuou o ministério de Elias, mas ele passou por momentos difíceis, ele foi um homem, um grande baluarte, mas ele foi um momento, teve um momento que ele falou, Deus, chega, cheguei ao meu limite, e nós podemos falar também, o apóstolo Paulo, que passou por um momento, que ele estava com espinho na carne, e Deus fala assim para ele, a minha graça te basta Paulo, o meu poder se aperfeiçoa no teu sofrimento, permaneça firme, saiba quando você acha que você é fraco, é que você é forte, o meu poder se aperfeiçoa no teu sofrimento, então amados, eu quero compartilhar com você, através desta palavra, quando acabam as nossas forças, vem a força de Deus, vem a força sobrenatural de Deus, fala para o teu irmão que está cochilando, está indo para a glória, Deus tem renovação para você nesta noite, Ele acreditou na sua palavra profética, Deus tem renovação para você nesta noite, Deus tem renovação, sabe porquê? Porque as promessas do Senhor é muito clara, estarei convosco todos os dias, vinde a mim todos que estão cansados, os oprimidos, que eu vos aliviarei, buscar-me-eis e me achareis, e quando nós achamos o Senhor, encontramos nele, força, livramento, resposta para nossas perguntas, e Ele nos dá, um novo ânimo, para enfrentar um mundo, não na força do braço, mas no poder do Espírito Santo de Deus, então eu quero compartilhar, três lições, que eu aprendo aqui, que levaram esses homens, mulheres, a superar os seus limites, primeira lição, o homem sem a bênção de Deus, ele é limitado, meu querido irmão, minha querida irmã, um homem sem a bênção de Deus, é limitado, mas um homem e uma mulher, com a bênção de Deus, não tem limite, o que Deus pode fazer, na vida deste homem e dessa mulher, amém, o favor de Deus, nas nossas vidas, faz a diferença, Deus começa a abrir as portas, escancarar as portas, eu estou acompanhando, um piloto, de corrida, de carros, e ele, ele entrou em contato comigo, e pediu para, para fazer um acompanhamento, é, um discipulado, online, porque hoje ele corre lá nos Estados Unidos, e, ele falou, eu preciso, me aproximar mais de Deus, eu preciso de ter essa força do Senhor, porque, eu não sinto aquela confiança, eu estou, eu estou sentindo assim, aquela batalha, eu não consigo dar a volta, eu preciso, me aproximar de Deus, eu preciso de ter alguém, que me ajude, me acompanhar, espiritualmente, irmãos, vai fazer o que? Em um mês, Deus começou a fazer uma obra de espanto, porque, a palavra liberta, porque, o que eu vou fazer? É liberar, é ensinar a palavra, ensinar princípios da palavra, e quando nós nos apropriamos da palavra, e nós abrimos mãos de pecados que não agradam a Deus, aquilo que não agrada a Deus, Deus nos abençoa, a Bíblia fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, quando nós nos aproximamos, e temos o coração sincero, Senhor me abençoa, mas também muda a minha vida, muda a minha mentalidade, irmãos, nesse um mês, Deus começou a fazer uma revolução, e, já duas corridas consecutivas, Ele já ganhou, e, glória a Deus, e Ele, lá no pódio, dando toda a honra, toda a glória, para Deus, então, eu acho muito maravilhoso, quando Deus, Ele alcança um atleta, como, esse Ítalo, que foi o primeiro a ganhar medalha de ouro, Ele acordava às três horas da manhã, e pedia, Senhor me abençoa Senhor, que eu tenha uma boa performance, porque, irmãos, Deus se mete na nossa profissão, Deus quer interagir, a Bíblia fala, provérbios, capítulo 16, 3, consagra teus projetos, teus sonhos, e Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, e Ele ganhou essa medalha de ouro, e deu a glória devida ao Senhor, um jovem, que poderia dizer, puxa, eu confio em mim mesmo, eu sou bacana, mas, três horas da manhã, clamando a Deus, Senhor me abençoa, e o teu nome vai ser glorificado, e outros, atletas, que a gente, sabe que também, professam a mesma fé, deram o testemunho, do milagre de Deus, então, amados, o que eu quero dizer é uma grande verdade, o homem é limitado, mas, quando nós temos a bênção de Deus, Deus, nos surpreende, a Bíblia fala, Jeremias 17, 5, assim diz o Senhor, maldito o homem, que confia no homem, e faz da sua carne imortal, o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, a Bíblia, narra, amado, algo muito interessante, dois homens, Simão e André, pescaram a noite toda, não pescaram, nem um peixe, estavam cansados, estressados, irritados, tinham a conta para pagar, e de repente, aparece um homem, com uma multidão, e este homem fala assim, empresta o teu barco, um pouquinho, porque eu preciso usar, para trazer uma palavra, para essa multidão, e Simão e André, emprestam, enquanto Jesus falava, no barco, eles lavavam as redes, mas, ouviam a palavra, depois que Jesus terminou, de ministrar, Jesus fala assim, vai no alto mar, que vocês vão, ter uma grande pescaria, e Simão, Pedro, falou, puxa, o mar não está para peixe, estou irritado, estou estressado, tenho conta para pagar, estou exausto, trabalhamos a noite toda, que é de noite, que se pesca, de dia não pesca, não tem, os peixes se escondem, mas, sobre as tuas palavras, eu vou lançar as redes, porque Simão Pedro, ouviu a mensagem de Jesus, insuflou fé, no seu espírito, esperança, pesca, aí ele vai, na direção, que o Senhor, o mandou, e quando lançaram as redes, grande quantidade, de peixe, pescaram, que chegou o ponto, que o barco estava afundando, que precisaram chamar, os seus sócios, que era, que era João, e Tiago, para ajudar, a compartilhar, os peixes, assim, os dois barcos, ficaram cheios de peixes, irmãos, quando acabam os recursos dos homens, vem os recursos sobrenaturais de Deus, amados, Deus, Ele é o mais interessado, em te abençoar, Deus se preocupa com você, mas, quando você dá um tempo, para ouvir a palavra de Deus, você para um pouco, para ouvir a palavra de Deus, e receber a palavra do Senhor, e tudo quanto você fizer, baseado nas promessas de Deus, Deus vai te abençoar, que a tua vida, seja respaldada na palavra, amado, tuas escolhas, sejam respaldadas na palavra, na oração, e assim, você vai prosperar, quando você lançar, as tuas redes, Deus já, manda os cardumes de peixe, Deus manda os clientes, fechar o teu, fechar negócio com você, Deus abençoa, Deus prospera, irmãos, mesmo nesse tempo, de pandemia, eu tenho visto, as pessoas, que são fiéis ao Senhor, estão desfrutando, um tempo de milagre, favor de Deus, acabar as tuas forças, Deus tem, uma força, que vem do alto, para você, uma força sobrenatural, eu vejo amados, o rei Saú, ele confiava em si mesmo, e a Bíblia fala, que desprezou, a unção de Deus, na sua vida, e quando chegou, o dia mau, se apresentou, um gigante, afrontando, o exército de Israel, mande um valente, para lutar comigo, para que não haja, um banho de sangue, e 40 dias, ele menosprezou, zombou, do exército de Israel, de repente, se apresenta, um garotinho, de 15 anos, aproximadamente, 15 a 17 anos, Davi, levando comida, lá para os seus irmãos, e de repente, ele vê um homem, afrontando a Deus, ele fica indignado, ele fica doido da vida, e ele pergunta, ninguém vai se colocar, na brecha, para lutar contra esse homem, ninguém, tem coragem, nem o rei Saúl, que é o homem mais forte, mais preparado, é um homem que, sobressaia da altura, do ombro para cima, de todos os judeus, então ele era o homem mais alto, de todo o povo de Israel, estava acuado, amedrontado, estava em pecado, estava oprimido, por demônios, estava desqualificado, para enfrentar o Golias, mas Deus sempre tem, seus ungidos, separados, para essa hora da crise, então eu creio, que Deus te preparou, para essa hora da crise, para você se levantar, com poder, autoridade, e dizer, esse gigante é meu, e esse gigante vai tombar, e não vai tombar, na minha força, mas na força, do poder de Deus, e eu vou prosperar, esse gigante, vai ser um start, na minha vida, porque aquilo que Deus, tem para mim, vai acontecer, irmãos, as lutas, é start, para algo muito grande, que Deus tem para a sua vida, acabou, acabou as suas forças, não tem mais jeito, creia, que Deus vai agir, nessa hora, Deus não quer, que você confie, no seu braço, a Bíblia fala, que o nosso coração, é corrupto, enganoso, mas aqueles que confiam no Senhor, subirão, como asas de águia, correrão, não se cansarão, caminharão, e não se fadigarão, porque o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, habita em você, Ele te potencializa, Ele te dá força, Ele te dá vida, quando você acha que é fraco, que você é forte, porque você tem que andar, não na força do braço, mas no Espírito, é pelo Espírito, que você vai profetizar, eu vou experimentar, o meu milagre, eu vou detonar, esse gigante, é hoje, que esse gigante, vai cair por terra, isso é fé gente, fé, o que você libera, Deus entra, em ação, a palavra que sai da sua boca, não voltará vazia, mas cumprirá, se cumprirá, naquilo que você, determinou, então creia amado, o justo viverá, pela fé, não viverá, pelo que vê, nem pelo que sente, a segunda verdade, que eu vejo aqui amados, lição tremenda, quando acaba, as forças, do homem, vem a força, sobrenatural de Deus, Isaías 40, verso 29, a 30, a 31, olha o que diz, o Senhor faz forte, alcançado, e multiplica as forças, ao que não tem nenhum vigor, o jovem se cansa, e se fadiga, os moços, diz, exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, sobem como asas, como águias, correm, não se cansam, caminham, e não se fadigam, olha, presta atenção, os que esperam no Senhor, espera no Senhor, não tente, pular etapas, não, entre nos atalhos, que o diabo vai oferecer para você, submeta ao processo, Deus está trabalhando no teu caráter, Deus está provando a sua fé, Deus está tirando todo o lixo, o tóxico do teu coração, Deus está tirando toda a mágoa, tudo o que não presta, as provas, provam a nossa fé, e o fogo só queima a palha, nas nossas vidas gente, vaidade, sabe, hipocrisia, tudo o que não presta, e Deus vai, gerar na tua vida, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, caráter de Deus, sabe, o amor de Deus, que tudo crê, tudo espera, que não procura seus interesses, não fica desesperado, diante dos acontecimentos mundiais, não fica desesperado, quando é injustiçado, quando é caluniado, pelo contrário, ele se alegra, porque a Bíblia fala, bem-aventurado, quando por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão, nos céus, tão crente ficar no chororô, vai cair meu irmãozinho, vou contar aqui, o que está acontecendo, ó, fulano abeltrano aqui, está falando mal de mim, vamos orar, vamos orar, você vai contaminar, vai contagiar as pessoas, entra no teu quarto, e fecha a porta, e Deus que te vê em secreto, abre o teu coração, bota o teu lixo, para fora, não fica compartilhando, teu lixo, para os outros, e quando você abre, o teu coração, o Espírito Santo de Deus, tira todo o lixo, e você sai do seu quarto, com o coração lavado, purificado, restaurado, alegre, feliz, porque o Senhor, Ele renova as tuas forças, renova a tua esperança, renova a tua fé, e você vai prevalecer, você vai crescer, e você vai louvar o Senhor, porque o Senhor é bom, e o inimigo é derrotado, cada vez você se posiciona, com atitude de fé, com atitude que glorifica o Senhor, você tem a oportunidade, de estabelecer memorial, nesse momento, a qual eu passei, Deus foi glorificado, Deus foi honrado, porque Ele foi Jeová, Jireu, Deus da provisão, Ele foi Jeová, Shalom, o Senhor me deu a paz, Ele foi Jeová de Sabaote, o Senhor, que riou a minha guerra, o Senhor, Ele é o meu Senhor, o Jeová, o meu pastor, e Jeová Jireu, não deixa faltar nada, então amados, a tua luta, não é contra pessoas, mas é contra o capeta, e contra ele, você tem que dobrar o joelho, e tem que dizer, inimigo, sujo e imundo, eu entro em jejum agora, triplicado, eu entro numa oração dobrada, e eu vou contra ti, no nome do Senhor, dos exércitos, é essa a atitude, amado, ficar nesse, ai, estou meio deprimido, ai, não aguento mais, o inimigo fica batendo palminha, fala ai, seu derrotado, irmãos, você tem que, saber que você é rigido, você é comandado, pelo leão da tribo de Judá, viu, não é pelo teu temperamento, tímido, você é ousado, na fé, então se levante, e comece a agir, e a profetizar Senhor, no nome de Jesus, eu profetizo a unidade, na minha família, Senhor, toca no coração, do meu esposo, da minha esposa, Senhor, toca no coração, dos meus filhos, eu profetizo Senhor, unidade, amor, e eu declaro, que nenhum demônio, prevalecerá, na minha casa, na minha família, porque eu e a minha casa, servimos ao Senhor, eu declaro, no nome de Jesus, que eu estou na brecha, da intercessão, da oração, gerando o avivamento, na minha casa, chega de briga, de contenda, chega de divisão, eu declaro a paz do Senhor, eu declaro o avivamento, do Senhor, na minha casa, e o Senhor, entra em ação, o que você ligar na terra, é ligar nos céus, o que você proibir na terra, é proibir nos céus, irmãos, é tempo de nós, tomarmos atitude, Josué 1,9, e não te mandei, eu ser forte, ser corajoso, corajosa, não tema, não te espantes, porque eu sou contigo, por onde quer que andares, Deus te chamou para conquistar, Deus te chamou para ir além das fronteiras, então enfrente o inimigo, e declara em nome de Jesus, que as portas do inferno, não vai prevalecer, contra a sua vida, mas entenda amados, que tem momentos, que a gente passa por esse momento, de abatimento, de luta, de injustiças, de roubo, de enfermidade, esses dias, a Mariana, minha esposa, perdeu o pai dela, um homem, um grande médico, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa querida, que, Mariana, há 20 anos, que me conhece, estamos casados, a primeira vez, que ela me viu chorando, foi, no momento, que eu estava liberando, o pai dela, para ir para a glória, lá na UTI, falava, Alberto, Deus está te chamando, e, e o teu lugar, que Deus tem preparado para você, é um lugar de glória, um lugar maravilhoso, você está liberado, irmãos, meia hora depois, partiu para a glória, mas, levanta a cabeça, e marcha, a vida continua, não podemos ficar amarrado, com as lutas, com as coisas, que acontecem, na nossa vida, amados, nós temos que entender, que o Espírito Santo de Deus, traz o consolo, traz a alegria, traz a força, para a gente continuar, vencendo, prevalecendo, diante das situações adversas, que muitas vezes, se apresentam, que quando você não espera, você não planejou, mas Deus é soberano, olha o que a Bíblia fala, amados, Lamentações 3, verso 21, a 23, quero trazer a memória, tudo, que me pode, dar esperança, traga a memória, tudo aquilo, que Deus já fez, para você, me lembro, orando lá, para o Carlos, aos olhos humanos, o Carlos, já estava, já para receber, a testar de óbito, porque a situação, era grave, mas, eu profetizei, esta enfermidade, é para a glória de Deus, e Deus, até usou um médico, que tinha um nome, Samuel, o nome Samuel, também trouxe, uma palavra de fé, e esse médico, também, tinha, o coração, voltado para Deus, então, eu vi que, como Deus te cercou, meu querido irmão, Carlos, e está aí, para a glória de Deus, com saúde irmãos, Jesus, da última palavra, a medicina, tem limite, a medicina, diz, até aqui, nós podemos ir, agora, só um milagre, especialidade de Jesus, é milagre, por isso, amados, não desista, não pare de lutar, não, não desista, continue profetizando, um milagre, na tua vida, na tua família, na vida das pessoas, a quem você ama, profetiza, o teu milagre, e creia, amados, porque o inimigo, quer nos deixar, pequenado, diante dos problemas, mas, quando você se sentir fraco, busque a força, que vem do Senhor, amém, não existe, buscar força, pensamento positivo, mas sim, buscar no Senhor, e você vai buscar, é na palavra do Senhor, conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, a palavra do Senhor, traz ânimo, traz, traz vida, encorajamento, e fala do caráter de Deus, e quando você ora as promessas de Deus, Deus tem compromisso com a sua palavra, e olha esse texto, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, Lamentações 3,22, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque, as suas misericórdias, não tem fim, irmãos, não tem limite, não tem fim a misericórdia de Deus, você pode pecar, e quando você se aproxima do Senhor, pede perdão, Ele é misericordioso, para te perdoar, e a Bíblia fala, amados, que as misericórdias do Senhor, se renovam a cada manhã, acordou de manhã, já dá um glória a Deus, já louva o Senhor, para acordar de manhã, e você está vivo, e crê que o Senhor, está do seu lado, Ele não tira a fé, Ele não descansa, Ele não dorme, mas é um Deus, que trabalha, para aquele que nele espera, terceira verdade, que eu quero compartilhar com vocês, que aquele que anda, na dependência do Senhor, reage, diante dos sofrimentos, aquele que anda, na dependência do Senhor, reage, irmão, se você tem a convicção, que teu pai, está do seu lado, se você é criança, imagina uma criança, que tem a convicção, que o pai, está do seu lado, essa criança, tem coragem, porque ela confia, meu pai, vai me proteger, meu pai, vai suprir, as minhas necessidades, meu pai, vai cuidar de mim, nós que somos pais, somos limitados, mas nosso Deus, é um Deus, ilimitado, é o todo poderoso, o diabo, pode se levantar, com todos os seus demônios, nós não temos, poder, humano, de derrotar o demônio, mais mequetrefe, mas, do poder do Espírito Santo, de Deus, nós podemos, pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder, do diabo, nós podemos resistir, a Satanás, e Ele, baterá em retirada, sabe porquê? Porque maior, aquele que está conosco, que é o Espírito Santo, de Deus, é o Espírito Santo, de Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, é o mesmo Deus, da mesma essência, que o Pai, que o Filho, o Espírito Santo, de Deus, que ressuscitou, Jesus dos mortos, habita em você, que notícia, boa gente, o Espírito Santo, grande Deus, que habita em você, te dá dons espirituais, te dá capacidade, te dá talentos, te dá poder, te dá autoridade, irmãos, Deus quer levantar, homens e mulheres, que tem uma fé inabalável, que quando libera a palavra, acredite, porque Deus entra em ação, Deus quer levantar, homens ousados na fé, como Paulo, o barco estava afundando, nós vemos em, em Atos capítulo 27, o barco estava afundando, e 266 tripulantes, que incluía a Paulo, estava indo em direção a Roma, e o tufão estava levando, o mar fica revolto, e a situação era desesperadora, e Paulo se levanta e diz, eia, ninguém vai morrer, porque o anjo do Senhor falou comigo, que eu vou chegar até a Roma, Deus tem um plano comigo em Roma, por causa do propósito de Deus, na minha vida, todos vocês serão poupados, porque eu sou um servo do Senhor, e Deus tem uma missão comigo, lá em Roma, irmãos, eu aprendo uma grande lição, enquanto Deus não cumpriu o plano, que Deus tem para a sua vida, você é imortal, porque o Senhor, Filipenses 1,6, estou plenamente certo, diz o apóstolo Paulo, estou plenamente certo, que aquele que começou, uma boa obra na minha vida, é competente, para cumprir essa boa obra, irmãos, Deus quer nos levantar, com ousadia, você entrar no teu estabelecimento, e declarar, no nome de Jesus, eu profetizo, as bênçãos de Deus, e Mateus 6,10, venha o teu reino Senhor, venha o teu governo, e abençoa a atmosfera, do meu trabalho, dos meus negócios, abençoa os papéis, os documentos, libera as tuas bênçãos, libera as tuas bênçãos Senhor, e Deus vai agir, Deus vai agir, eu tive a oportunidade, de orar para um time de futebol, 59 anos, nunca ganharam um título, e eu falei assim, Deus vai dar vitória, e vocês vão fazer, um culto de gratidão, de agradecimento a Deus, irmãos, 59 anos, nunca ganharam um título, ganharam o título, do campeonato, da região, ganhou o título, da Copa do Brasil, e de um time, tão pequeno, de repente lá em cima, mas o que que é? É Deus entrando em ação, abençoando, porque aquele grupo, se dedicou, a buscar a Deus, a ler a Bíblia, a ser, se pulado, e Deus abençoou, abençoou, irmãos, Deus quer, interagir com você, Deus quer agir, Deus quer fazer de você, ser um empresário, brilhante, sabe, onde você lançar as redes, você vai ser, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, Deus quer abençoar, Deus quer prosperar, uma vez, vem um empresário, falando, olha, ganhei a concessão, para fazer a segurança, dos estádios, da Copa do Mundo, quando houve aqui no Brasil, e Deus colocou no meu coração, você pastor, para orar, por esse, por esse sucesso, e eu falei assim, Senhor, eu tenho sido ousado, mas agora o Senhor, me colocou, numa posição, e eu falei, Senhor, eu aceito, porque um com Deus, é a maioria, e eu falei para aquele empresário, não vai ter, nenhuma ocorrência, de atentado terrorista, nenhuma, nenhuma situação, complicada, que possa, comprometer o nosso Brasil, vai ser a melhor segurança, irmãos, terminou a Copa do Mundo, eu deixei bem claro, a segurança, vai ser, maravilhosa, mas eu não garanto, com a nossa seleção brasileira, que eu já digo, não tenha a benção de Deus, porque Deus, tinha me mostrado, porque o Brasil, não ia ter sucesso, mas foi, relatado, por muitos jornalistas, internacionais, falando assim, que foi a melhor segurança, da Copa do Mundo, que de todas, todo o tempo, assim, que não houve, uma ocorrência, tudo ocorreu bem, tanto no Rio de Janeiro, como em São Paulo, a segurança, então amados, eu quero declarar, no nome de Jesus, que Deus quer colocar, plantar você, aonde Deus plantar, e você vai dizer, por causa, do Deus a quem o sirvo, o Senhor vai prosperar, esse lugar, o Senhor vai abençoar, irmãos, temos que ser ousados, na fé, como Paulo, por causa, do plano que Deus, tem para a minha vida, Deus vai abençoar, e ninguém vai morrer, nesse barco, amém queridos, Deus é fiel, Deus é fiel, me lembro, quando entrei, na, lá na, imobiliária, da dona Terezinha, orando lá, pela primeira vez, me lembro, que o Edu, bem cisudo, desconfiado, mãe, tudo bem, pode orar com o pastor, mas, eu, não quero participar, desse negócio, mas, ele, viu, quando, eu entrei, naquele estabelecimento, Deus, começou a abençoar, e, tudo aquilo, que eu liberei, Deus, começou, a cumprir, e, hoje, quantos anos, você, frequenta a igreja? Acho que, quase, uns, cinco, seis anos, né? Porque, ele, viu, quando, um homem de Deus, uma mulher de Deus, entra, num lugar, e, invoca, as bênçãos de Deus, Deus, honra, Deus abençoa, então, eu quero deixar bem claro, para vocês, amados, a palavra do Senhor, é muito clara, primeiro Samuel, capítulo 30, verso 6, Davi, ele passou por uma perda, todos os filhos, foram roubados, suas esposas, ele tinha mais esposas, e, os seus valentes, foram saqueados, e, ele, entra, num, desespero, numa, angústia, numa, uma, tristeza, os seus valentes, seus soldados, queriam matar, porque, diziam, você é o culpado da desgraça, mas, olha o que a Bíblia fala, primeiro Samuel, capítulo 30, verso 6, Davi, muito se angustiou, pois, o povo falava em apedrejá-lo, porque, todos, estavam em amargura, por causa, dos seus filhos, e das suas filhas, porém, Davi, se reanimou, no Senhor, seu Deus, Glória a Deus, irmãos, você pode estar passando momentos difíceis, mas, entra no teu quarto, em secreto, em secreto, Deus te vê, em secreto, Deus vai te dar força, vai te dar ânimo, e vai tirar esse espírito da derrota, e você vai sair do teu quarto, já, com a postura de vitorioso, porque a batalha agora, é do Senhor, e Ele vai agir ao teu favor, então, aprenda a entregar o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo Ele fará, amém? Eu convido você, abaixe a sua cabeça, neste momento, eu quero fazer o primeiro apelo, alguém aqui, quer entregar o coração para Jesus, se tiver alguém, hoje, quer entregar o coração para Jesus, não para a religião, nem para a placa de igreja, mas para Jesus, levante a sua mão, se há alguém, que quer entregar o coração para Jesus, eu quero fazer essa oração, se tem alguém, que está me vendo online, faça essa oração comigo, fala assim, Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca, e confesso com o meu coração, que Jesus Cristo, morreu na cruz, para me salvar, Senhor Jesus, eu declaro, que Tu és meu único, suficiente, Salvador, e Senhor, que o Senhor escreva meu nome, no livro da vida, porque a partir desta noite, eu declaro, que eu sou filho de Deus, Deus, o Senhor, reina na minha vida, amém, amém, todo aquele que invocar o nome de Jesus, será salvo, se você crer que nada é impossível para Deus, peça hoje, para que Ele renove a tua fé, tua esperança, peça hoje, para que o Espírito Santo de Deus, hoje, te tire você, desse espírito de marasmo, depressão, de angústia, vontade de desistir da vida, vontade de fugir, para não sei aonde, hoje Jesus fala, fuja para Jesus, corra para Jesus, Ele está de braços abertos hoje, para te dar paz, segurança, a partir desta noite, você vai dormir em paz, o Senhor tem, refrigério para a sua alma, nesta noite, Senhor, eu quero orar agora, Pai, pessoas que estão me vendo, online, Pai, de todo o Brasil, Pai, pessoas perto, longe, fora do país, e aqui, nossos irmãos queridos, Senhor, visita o nosso coração, Senhor, esta palavra é para mim, para todos nós, Senhor, Senhor, minhas forças, acabaram, Senhor, eu não tenho mais força, eu cheguei ao meu limite, Senhor, o que eu faço, Senhor, que decisão vou tomar, Senhor, Senhor, eu não sei, para onde correr, Deus, quantas pessoas estão perguntando, eu não suporto mais, esta luta, esta enfermidade, eu não suporto, esta humilhação, não suporto mais, o momento, ao qual estou passando, e hoje, Senhor, o Senhor falou, de pessoas, Pai, que passaram, por seus momentos, difíceis, Pai, mas permaneceram, firmes na fé, Pai, Senhor, o Senhor conhece, a nossa estrutura, o Senhor sabe, até que ponto, a gente pode suportar, porque a Tua Palavra diz, juntamente com a prova, o Senhor tem um escape, Senhor, libera o escape, Senhor, libera esse escape, Senhor, Senhor, o Senhor disse, que o Senhor faz fraco, o fraco, que está cansado, o Senhor faz forte, Senhor, o Senhor faz, aquele que não tem nenhum vigor, Pai, correr, o Senhor faz voar, como águias, Senhor, venha renovar, agora, cada, cada pessoa, que perdeu a esperança, Senhor, que perdeu a fé, Senhor, quantas pessoas, que perdeu os seus negócios, por conta dessa pandemia, Pai, investiram tanto dinheiro, e o seu negócio, foi por ralo, Senhor, e essas pessoas, estão arrasadas, tristes, Senhor, venha se alcançar, essas vidas preciosas, Senhor, que elas entendam, que Jesus é o maior tesouro, Pai, que tudo que está neste mundo, é efêmero, é passageiro, Pai, ó Deus, que o Senhor venha resgatar, essas vidas, que elas olham para Jesus, ó Deus, o mundo é cruel, Pai, as pessoas, muitas vezes, são cruéis, que se aproximam da gente, quando a gente tem condições, quando tem dinheiro, mas Senhor, Tu és aquele, que se aproxima de nós, mesmo, ó Deus, na situação miserável, mesmo, a gente, ó Deus, viver nesse momento, Senhor, de pecado, de desânimo, de frustração, o Senhor, nos convida, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e oprimidos, que eu vos aliviarei, assim diz o Senhor, alabasurianda para a minha igreja, alabasurianda, eu sou mesmo de ontem, hoje, sempre, eu conheço, alabasurianda, vosso levantar, vosso deitar, alabasubre, fasturianda, alamahai, eu conheço, vossos pensamentos, antes de chegar, a vossa mente, eu sei, que plano, que eu tenho, ao vosso respeito, diz o Senhor, plano de paz, e não de mal, para vos dar, um fim, que desejais, um futuro, que planejais, que sonhais, eu Senhor, eu Senhor, estou acima, dos problemas, eu estou acima, das potências mundiais, eu Senhor, reino, e eu estou no trono, mas eu sou um Deus, imanente, Deus convosco, um Deus presente, bem presente, na hora da angústia, entrega vosso caminho, entrega vosso sonho, entrega vossas dores, entrega vossa ansiedade, nas minhas mãos, e confia em mim, assim diz o Senhor, e eu agirei, eis que nesta noite, estou trazendo cura, curas milagrosas, eis que estou curando, estou libertando, estou restaurando, estou levantando o caído, e estou abrindo as prisões, daquele que está preso, emocionalmente, eu liberto da depressão, eu liberto do espírito da morte, eu liberto os meus filhinhos, que estão clamando dia e noite, e dizendo, socorra-me Senhor, eu sou socorro, bem presente, na hora da angústia, eu estou quebrando, trabalhos de feitiçaria, de bruxaria, trabalhos de magia negra, trabalho de vudu, eu estou anulando, pelo poder do meu nome, eu vos abençoo, eu vos abençoo, eu vos abençoo, eu vos abençoo, nesta noite, assim diz o Senhor, acharai, candanabahai, ô povo meu, ah, estou às portas, para arrebatar a minha igreja, falta segundos, para a minha volta, ó igreja, e em todo o tempo, seja alvo a tuas vestes, jamais falte olhos, sobre as vossas cabeças, que o vosso coração, que os vossos olhos, estejam voltados para mim, sem o Senhor, nada podeis fazer, filhinhos meus, tudo isso vai ficar na terra, tudo aquilo que vocês têm colocado, o coração, vai ficar na terra, coloque o teu coração, no meu reino, busque o meu reino, em primeiro lugar, e a minha justiça, e tudo aquilo que você necessita, eu vou acrescentar, porque eu sou um pai cuidadoso, zeloso, eu sei, daquilo que você necessita, mas aprenda a confiar somente em mim, porque sem mim, nada podeis fazer, o ar que tu respira, você respira pela misericórdia, do teu Deus, ó filhinhos meus, eu vos digo, é tempo de santificar, as vossas vidas, é tempo de se aproximar, diante de mim, e andar na minha presença, os dias são maus, mas eu vos digo, óle cantalabarraste, santificai-vos, e eu farei maravilhas, do vosso meio, restaure o altar, restaure o teu altar, que está em ruína, não seja displicente, na teu devocional, buscai-me de todo o coração, orai sem cessar, meditai na minha palavra, louvai a todo momento, todo o tempo, porque eu, Senhor, vos chamei, para ser levitas, para ser adoradores, e não murmuradores, ande por fé, ande por fé, e vocês verão a minha glória, na vossa caminhada, porque eu sou o vosso supremo pastor, eu sou o Senhor, que cuido de vós, com grande selo e empenho, eu tenho zelado por vós, se eu sou por ti, quem será contra ti? Pode o inimigo tramar, armadilhas contra a sua vida, mas eu sou o Senhor, que desfaça as armadilhas, contra a sua vida, porque eu tenho um compromisso contigo, mas eu vos digo filhinhos meus, eu sou bom pastor, se aproximai de mim, e não se aparta de mim, não fuja da minha presença, ande na minha presença, porque eu tenho toda a provisão, para você nesta caminhada, eu tenho a segurança, eu tenho paz, eu tenho estabilidade emocional, para ti, eu Senhor, restaura a tua alma, eu trago direcionamento, para você, eu dou a direção, que você deve andar, porque eu Senhor, eu falo, eu dirijo, eu Senhor, quero ser teu amigo, assim diz o Senhor, mas por que você, se preocupa com as coisas, desta terra, por que você busca, a segurança, nos homens, eu sou o Senhor, a tua segurança, sem mim, nada podeis fazer, filhinhos meus, nesta noite, estou trazendo o renovo, estou trazendo o renovo, físico, emocional, mental, eu estou renovando, as esperanças, eu estou trazendo, fogo genuíno, legítimo, que vem do meu trono, na tua vida, para que você, entenda, você não está louvando, um Cristo morto, este lugar, não é velório, mas é o lugar, onde eu estou presente, onde estiver dois, ou três reunidos, aí eu estou, no vosso meio, e nesta noite, estou trazendo cura, libertação, restauração, estou trazendo, alegria, no vosso coração, porque o vosso nome, está escrito, no livro dos céus, você tem motivo de alegria, porque você é filho, você é filha, você entregou, teu coração para mim, e eu Senhor, te digo, ninguém arrebata você, das minhas mãos, com grande zelo e empenho, eu zelo por ti, eu cuido de ti, e eu vou suprir, as tuas necessidades, assim diz o Senhor, tecandarabasurianda, Senhor, eu quero declarar, no nome de Jesus, nesta noite, pessoas que estão me vendo, Senhor, cura câncer, cura Senhor, liberta, abra as portas, de trabalho, para aquele que está desempregado, Senhor, vai liberando, uma unção de cura, milagres, prodígios, maravilhas, O Senhor, determinou, anjos poderosos, aqui neste lugar, e estes anjos, estão recebendo, ordens do Senhor, estão hoje, visitando a tua casa, liberando, as bênçãos de Deus, mandando as bênçãos de Deus, e os anjos do Senhor, estão aqui, os anjos ministradores, estão hoje, derramando uma nova unção, sobre a tua cabeça, você que está me vendo online, receba agora, uma nova unção, receba, essa unção de honra, de renovo espiritual, essa unção que levanta, para estar de pé, e marchar, e colocar o inimigo, debaixo dos teus pés, porque esse é o lugar do inimigo, debaixo dos teus pés, porque você está sentado, nas regiões celestiais, reinando com Jesus, Pai, obrigado, pela tua unção, que é derramada, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre os teus filhinhos, Pai, que o Senhor venha, nos abençoar, nesta noite, nos dê sonhos proféticos, fala conosco, nesta noite ainda, nesta madrugada, Pai, que o Senhor venha, Senhor, escrever uma nova história, na vida dos teus filhinhos, Pai, como o Senhor escreveu, na vida de todos, que passaram, por momentos de limite, Pai, parecia que agora é o fim, mas eles experimentaram, um renovo sobrenatural de Deus, e puderam, contemplar na sua geração, a glória de Deus, as promessas de Deus, cumpridas, muito obrigado Senhor, por esta noite, maravilhosa, amém, glória a Deus, glória a Deus, Deus, orgulLo, a Deus, semis, entendam, as a99, as a99, as a99, as a99, a 250, as a99, se, as a99, as a99,